Amigas, tudo bem com vocês? Mais um videozinho aqui no canal, porque né gente, aqui temos vídeos todos os dias, que eu posso E hoje eu vou mostrar pra vocês, ó, recebidos pagos, porque eu paguei isso aqui, comprei na Shopee, achei mara e vou explicar pra vocês o que que é Primeiramente, ignore esse barulhinho de fundo, que é o meu aquecedor, porque está frio aqui em São Paulo, tá esfriando, que bom né Eu não gosto muito de frio, mas estávamos precisando de um friozinho aí pra ficar mais aquecidinha em casa, né Gente, eu comprei um porta perfumes na Shopee, vou deixar pra vocês o link, tá amores Veio certinho, na data certinha, eu comprei na verdade, não pra colocar os meus perfumes, pra colocar os meus hidratantes Porque eu tirei os meus hidratantes do banheiro, porque lá eu não tenho uma noção do que eu tenho, do que eu vou usar Porque ficava tudo lá embaixo, escondidinho, eu falei, não, eu preciso colocar esses hidratantes Próximo de mim, pra poder eu ter noção do que eu tenho, porque eu acabo não usando Aí eu estava navegando lá na Shopee e vi esse porta perfume, porta qualquer coisa, né Porta o que você quiser Gostei, e se der certinho aqui, eu vou comprar um outro Veio bem embalado, deixa eu mostrar pra vocês, ó Aqui na caixinha, eu vou mostrar pra vocês como que estão os meus hidratantes aqui, ó Ó, é muito hidratante e eu quero usar, eu quero ver, eu quero ver o que eu tenho E quando eles ficam lá guardadinhos, eu não consigo ter noção do que eu tenho pra poder eu usar Então eu vou montar com vocês, ó Gente, eu já começo assim, né Tem que ser eu, tem que ser você, Paula Meu Deus, e é de acrílico Medo de quebrar Ó, ele veio assim Né Não quebrou, vamos ver outra bandeja aqui Porque pessoa desastrada Ó Veio duas bandejas, veio no saquinho Gente, até que é bem grande, olha, minha mão é grandona, olha aqui É bem grande, tem de dois e de três andares Eu peguei de dois andares porque eu não sabia o tamanho exato que ia ser aqui Veio os ferrinhos, que é pra colocar E veio puxadores assim, ó, douradinho Você podia escolher prata ou dourado, eu escolhi o dourado Então veio outros aqui também, ó Tá? Pra colocar Então eu vou montar E vou colocar os meus... Nossa, veio bastante puxadores Acho que é dois assim, né Ah, eu acho que é um joguinho que faz assim, não sei Vou ver aqui como que monta Então bora lá Deixa eu virar aqui a câmera pra vocês Ó, duas bandejas Eu acho que é bem fácil de colocar, né Veio os ferrinhos Eu acho que também se eu comprar as outras É... vai dar certo, ó Só colocar os quatro ferrinhos assim, ó E vim com a outra bandeja em cima Ó, gente Eu acho que de dois andares é o suficiente Acho que se fosse de três Não ia ficar legal Mas acho que eu vou comprar um outro De uns outros modelos que eu vi lá E tem também Acho que no tom esverdeado, sabe Mas eu quis pegar assim Ai, coloquei errado Peraí Ai, gente Só eu mesma Vou colocar pra cá Porque ele tem essa voltinha, ó Aí fica mais bonitinho, né Tem que ser o lugar certo Ó, gente Vamos ver se vai caber todos os meus hidratantes aqui Se couber, vai ser maravilhoso Porque tá me incomodando muito Essa parte aqui da penteadeira Lutada assim de coisa Vamos lá Ó Gente, vou colocar assim pra vocês É... pra vocês terem a noção mais ou menos Vamos ver o que cabe aqui, tá Depois eu mostro certinho Tá um pouquinho torto assim Por conta que a luz da ring light tá ligada Ó Vamos ver o que cabe Gente, eu achei um tamanho maravilhoso Eu vou começar colocando esses meus hidratantes grandes Da... da Natura Porque eles são grandões Então eu vou colocar eles primeiro aqui Colocar um da... Ó, eles são grandes, robustos, né Vou colocar assim, ó Atrás Ó, tá saindo esse negocinho aqui Eu não tô conseguindo colocar Porque tem que ter uma força Vou deixar pro Mauro colocar na hora que ele chegar Colocar os meus hidratantes maiores Que eu tenho, né Que... Olha, gente Esse aqui, ó Da Egil é bem grandão E ele coube aqui Vou colocar aqui o da Vitória Secret Vou colocar esse outro aqui Vou colocar os maiores Que tomam muito espaço São esses aqui Que daí eu vou colocando os menores E aí Tchau, tchau. Olha que maravilhoso que ficou isso aqui. Meus hidratantes coube vários e eu tenho bastante, ficava tudo espalhado. E aqui em cima, olha o tanto de coisa que coube nesse organizador. Tô indo comprar outro agora, porque se eu comprar mais um, vai caber todos os meus perfumes e meus body splash em cima. Cabe muita coisa pra colocar na cozinha com potinhos pras coisas. Gente, é maravilhoso. Tem de três andar, eu só peguei o de dois, mas tem de três que dá pra montar. E eu amei. Deixou mais organizadinho. E aqui eu consigo escolher o meu hidratante que eu vou usar do que ir lá no banheiro e usar só os que tá na frente. Não, eu vou poder usar tudo, todas as minhas coisas. Eu vou poder olhar e usar. Eu super amei, super recomendo. Perfeito. Ficou. Olha. Ficou lindo. Lógico que essa parte aqui tá indo assim. Mas eu vou dar uma organizada agora. Mas assim, gente. Tava uma bagunça. E agora, olha aí, ó. Tudo organizadinho. Gente, e eu amo ver minhas coisas assim. Eu tenho bastante coisa porque eu amo, eu adoro. Me sinto cheirosa. Eu sempre falo pra vocês que, né, gente. Temos que tá cheirosas sempre. Sempre arrumadas. Sempre cuidadas. Amigas, minha penteadeira ainda está bem cheia, né, de coisas. Mas, olha, já deu uma boa esvaziada. Porque eu nem tava conseguindo colocar o meu potinho de cotonete, o meu de algodão aqui. Então, eu amei. Vou comprar outro. Mas assim, ainda ela tá bem, bem cheia, né. Porque ainda tem aqui meus produtinhos. Tem os meus perfumes aqui. Mas assim, é coisas que eu gosto. Coisinhas que eu uso. Então, é o meu mundinho, né. É o meu cantinho. E meu banheiro já tá cheio de produtos de cabelo. Então, assim, não cabe mais lá. Então, não tem onde colocar. Então, jogar fora, não vou desfazer. Não vou. Não sou minimalista. Quem é minimalista aqui é o Mauro. Eu não. Eu sou consumista. Amo ter as minhas coisas. Amo me sentir cheirosa, bonita, perfumada o tempo todo, com a pele hidratada. E eu sou assim, né. E é isso. Agora eu vou dar uma limpadinha nesse espelho. Porque eu tô com vergonha de mostrar. Mas ficou dessa maneira. E eu espero que vocês tenham gostado. Porque eu simplesmente amei. Tô apaixonada. Consigo agora ver todas as minhas coisinhas. E é isso. Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.